Pessoal, dá uma olhada no saco que eu fiz essa semana trabalhando pra internet com o YouTube, olha só. E esse aqui é o meu resultado com apenas um canal Dark, sem precisar aparecer e sem precisar investir absolutamente nada. Mais de R$ 250 mil que eu recebi aqui na plataforma do Edsys. Quer aprender como que eu faço isso? Então clique no link aqui embaixo e vem comigo que eu quero te ensinar. A seleção era sensacional, mano. O meio, tipo assim, a gente... Pô, eu acho que depois a de 82, sabe? De 94 também tinha muita... Mas tipo assim, a de 2002 era... Porra, velho, era uma seleção muito foda. Cafu e Roberto Carlos, tipo assim... Meu Deus. Era quem na Zaga, Lúcio e... Lúcio e Rock Jr. Edilson? Edmilson. Edmilson. Nossa, Edmilson jogava muito. Mano, aí tipo, Kaká no banco. Novi, né? Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho, mano. Quem era no banco? Denilson, Kaká... Denilson, Kaká e Dilson. Acho que o Anderson Polga, né? É. O Luizão foi pra essa? Foi. Luizão. Rivaldo e Ronaldo e Ronaldinho... Acho que o Luizão sofreu um pênalti, pá, também. Não, assim, no primeiro jogo da Turquia, Luizão... Não, o Valpeta falou que o Luizão era embaçado. Só pra cruzar. Pode cruzar que é gol. É, fazia gol pra caramba. Mano, não, mas essa seleção... E ele falando do treino? Qual? Que os caras tirou o Ronaldo? Que isso, Cafucinho? É, isso aí. Ele falou, né? Falou. Que o Luizão falou pra ele, mano, tirou o Ronaldo e colocou. Você acha, o Valpeta, que você é tonta, rapaz? Você acha que o João vai tirar o Ronaldo e colocar... Ô, precisa falar desse jeito comigo. O Luizão era matador, velho. O Luizão era... Era só tacar pro nome, né? O Luizão era definidor, velho. Muito bom. O Valpeta falou assim, mano, tava jogando o Rachão, o time reserva 3x0. Aí o Felipão, então troca. Então agora titular o Luizão... Aí o Luizão ficou todo feliz, falou... Você vai jogar? Ele tá querendo motivar o... Mano, a gente naquela Copa, a gente passava mais sufoco em coletivo, mano. Treinamento coletivo. Pô, a gente tinha um time de reserva, que era bom pra caramba, velho. Denilson, Rogério Díder, os caras, né, tipo... Pô, eu lembro que o Roberto Carlos chegava no fundo, cruzava, o Rogério pegava e pau nas costas dele. Mas não tinha um goleiro que tinha nenhuma outra seleção. Uma qualidade de bater na bola, ele repou que nem o Rogério. Mas ele ferrava com o nosso time, mano. A gente tomava sufoco, o Felipão ficava louco. Pô, vamos perder, porque a gente tomava sufoco do Bambuzinho, mano. Bambuzinho é assim, vamos ver, reserva, né. Então quando eu fazia o coletivo, então tipo... Talvez o time mais forte que a gente enfrentou na Copa foi o nosso, né, cara. Ah, isso é foda. Era muito bom, cara, muito bom. Tchau. Tchau.